Olá meninas, hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas que eu comprei nesse... é, que eu comprei esses dias, né? Eu comprei esse shampoo aqui de mandioca da marca Oribeu. Ele auxilia no crescimento dos cabelos opacos e previne a queda. O cheiro é maravilhoso, eu paguei 15 reais. Eu comprei um óleo que eu consegui achar aqui, onde eu moro, que é esse aqui da Ecopra, óleo de coco extra virgem. Ele foi 24 reais. Comprei também esse display, que já tem resenha no canal, que é maravilhoso, que é o da Forever's Banho de Verniz. É, foi 22,50. Comprei esse tônico aqui, é, da Bota Dourada, Antiqueda Reconstrutor, Queratrix. Foi 8 reais. Aí eu comprei também pra minha irmã, porque ela tem o cabelo cacheadinho assim, um cachado crespo. Comprei esse shampoo da Monange, 300ml. O cheiro é muito bom, foi 4 reais. E comprei esse, tô de cachos, é, crespíssimo, poderoso, da Salon Line, acho que a gente não fala. Foi 9,50. Foi essas comprinhas que eu comprei. Tô evitando comprar creme de cabelo, porque tem um bastante. Eu tenho que dar compras de usado. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!